E aí rapaziada! Fala pra mim, estamos aqui como? Maldivas, Caribe, água como? Azul. Fala tu, Vitinho. Fala aí galera, a gente tá aqui na laje, maneira laje, bro. Aí ó, no joelho, fazendo... Caralho, passou um mosquito aqui. Tu viu o Free Willy pulando pela gente aqui? Que bagulho é doido. Fala tu, Laranja. Porra, aqui tá sinistro, águas cristalinas no Caribe, pedras, todas as amostras. É, mano, aqui é pura vibe, tá ligado? Pura sutileza. Puro suco. Foca a beleza pra galera ver que a beleza daqui é tão contagiante. Olha aqui, olha aqui. A beleza é tão contagiante. Pega a minha cara de Bahia, ó. Caralho, irmão, vou apagar essa parte aí, puta que pariu. Aí, caralho, mano. Patrulha canina, meu irmão. Eu sou o Pitbull. Eu sou o Vira. Eu sou o cachorro vira-lata. Sabe o porquê? Porque nós vira-lata de Brau, entendeu? Valeu, tamo junto. E lá, curte, comenta, compartilha. Deixa fazer a pergunta pra galera responder. E ativa o sininho, fazer a pergunta, meu irmão. Fazer a pergunta, é... Azul ou preta? Isso aí, deixa pra galera responder. Peixe no teu cu nada? Não, porra. Porra. Ah, eu tô atola. Ah, atola.